Nesta semana, dedicada às mulheres, nós produzimos uma matéria especial sobre a importância das mulheres na construção da política aqui em Londrina. Em 88 anos, a cidade não elegeu nenhuma prefeita e teve apenas 17 vereadoras eleitas. O repórter Rodolfo Salum preparou uma reportagem especial que a gente vai conferir a partir de agora. A política londrinense vem sendo construída por muitas mãos desde quando a cidade foi fundada. Dentro desse processo, as mulheres têm e tiveram um papel fundamental. Mesmo sendo maioria da população londrinense, segundo dados do IBGE, de 1934 até o dia de hoje, apenas 17 mulheres foram eleitas vereadoras. Só três conseguiram chegar à Assembleia Legislativa e apenas uma mulher londrinense ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. A primeira vereadora da cidade foi a professora Armando Sabino Lopes, que assumiu o cargo na condição de suplente. A primeira vereadora eleita pelo voto popular foi Vera Manela, que venceu a disputa em 1982. Na legislatura anterior, entre 76 e 82, ela chegou a assumir o cargo, mas na condição de suplente. Desde 1992, a cidade vem registrando a presença feminina em todas as legislaturas. Dessas, algumas conseguiram se reeleger, como é o caso da vereadora Sandra Graça, que teve quatro mandatos consecutivos entre 2001 e 2016, o maior número em toda a história da Câmara. Sandra contou que para as mulheres estarem em cargos como de parlamentar é muito difícil, mesmo nos dias atuais. É sempre um desafio para a gente ocupar espaços que são predominantemente masculinos. E a Câmara era assim na nossa época. Foi a primeira vez na história em que três mulheres se elegeram. No meu primeiro mandato, fui eu, Sandra Graça, Elza Correia e Márcia Lopes, quando eu assumi meu primeiro mandato, em 2001. Então, enfrentamos muitos desafios. Foi, assim, bastante complicado o início da minha caminhada, mas confesso que com o passar do tempo, a gente foi conquistando confiança, credibilidade. Sandra Graça contou sobre o episódio mais difícil da sua passagem pela Câmara. Em 2012, ela foi escolhida como relatora da comissão processante, que investigou o então prefeito Barbosa Neto, que acabou sendo cassado. Durante o processo, ela afirmou ter sido vítima de diversos ataques dos colegas. Antes do meu nome, nós tivemos, acho que se eu não me falho a memória, sete homens que foram sorteados e declinaram de participar da comissão. Declinaram porque sabiam do desgaste que isso causaria. E eu fui a próxima. Eu assumi o desafio, né, embora fosse um grande desafio para mim assumir, foi muito difícil. Eu fui confrontada internamente nas comissões, até algumas vezes agredida verbalmente, né, pelos pares que compunham a comissão. Porque em muitos momentos eles duvidavam da minha lisura e da minha idoneidade, até por ter participado da eleição, né, favoravelmente ao prefeito que estava sendo objeto de análise. Outra mulher que até hoje é respeitada na cidade e no meio político é a ex-vereadora e ex-deputada estadual Elza Correia, que teve três mandatos na Câmara de Vereadores. Diferente de Sandra, Elza teve sua estreia na política como vereadora sem a companhia de mulheres. Naquela legislatura, entre 1997 e 2000, ela esteve no centro da discussão política. Por entregar ao Ministério Público diversos documentos com indícios de corrupção na gestão do então prefeito Antônio Belinati. O prefeito acabou sendo cassado meses depois. Elza disse que foi um processo muito dolorido e que ela sofreu muitos ataques pessoais e também políticos. Então, quando chegaram as provas em minhas mãos, provas não, eram indícios, né, porque eu não fui eu que apenas entreguei o material que recebi de trabalhadores do Executivo que estavam ali contidos indícios, né, de alguma coisa errada em relação à capinagem e roçagem. Começou dessa maneira e entregamos o Ministério Público e virou aquilo tudo que até nos surpreendeu. Mas a gente fez o que tinha que ser feito. É isso que a gente tem que fazer. O parlamentar tem que ter conhecimento, informação, compromisso com a cidade, compromisso com a verdade e, fundamentalmente, tem que ter coragem, porque é especialmente quando somos mulheres e, naquele caso específico, era a única mulher na Câmara de Vereadores. Então, nem havia uma ativificação de violência política de gênero, mas, naquele período, naquele momento, eu vivi todo tipo de violência de gênero na política. Elza também esteve no Executivo como Secretária Municipal da Mulher e Secretária de Estado para Assuntos da Região Metropolitana. Ela contou que, no Executivo, a pressão é igual e a capacidade da mulher como gestora é questionada. O tempo todo, né? Porque a tentativa de desqualificar o mandato feminino, a intervenção das mulheres na política, é tempo integral. Nós ainda somos minorias. Passei pelo Executivo, não só criando a Secretaria da Mulher aqui em Londrina, em 1993. Você imagina que hoje nós temos dificuldade nessa luta de promoção e garantia de direitos das mulheres para fortalecer os mecanismos de participação, controle social. Você imagina em 1993 aqui na cidade de Londrina. Foi extremamente difícil. A vereadora Lenir de Assis, que está em seu terceiro mandato nessa legislatura, tem a companhia de outras seis vereadoras. Em 2020, foram eleitas sete mulheres para a Câmara, a maior bancada da história. Ela explica que, mesmo tendo divergências, uma mulher acaba apoiando a outra. Então, as sete mulheres aqui, nós temos trabalhado aí já o terceiro ano juntas, né? Muitas coisas nós votamos juntos. Eu diria que uma grande parte das pautas nós conseguimos debater, né? Debater, seja nas comissões, seja no plenário. E muitos nós votamos. A grande maioria das mulheres nós votamos conjuntamente, né? E que isso é importante. Bem como, em muitos momentos, nós elaboramos projetos de lei conjunta, assinamos, né? Apoiamos o projeto das mulheres, especialmente aqueles relacionados à violência contra as mulheres, à política para crianças, enfim. Em 88 anos, Londrina nunca chegou perto de ter uma prefeita. A primeira vez que uma mulher entrou na disputa foi em 2004, com Elza Correia, pelo PMDB, e que acabou em quinto lugar. Na eleição de 2016, foi o ano que mais mulheres disputaram a prefeitura. Naquele ano, Sandra Graça e Flávia Romagnoli disputaram e acabaram a eleição em quarto e oitavo lugar. Rodolfo Salum, para o RIC Notícias de Elondrina. É, a gente tem um minuto só. Só acho importante só a gente lembrar que a gente teve mulheres muito poderosas aí na política. Eram épocas, assim, que a gente nem concordava com tudo que elas faziam. Algumas estavam até na base do prefeito, no caso da Sandra Graça, faziam umas defesas que nem sempre eram aceitas assim. Eram muito polêmicas. Mas elas eram sempre muito firmes, muito contundentes. Elas tinham projetos, elas faziam um trabalho muito sério, né? E eu acho que é um exemplo a ser seguido. Essa Câmara de hoje precisava olhar um pouco para trás, né? É engraçado que a gente sempre fala, olha para frente, né? Vamos olhar para frente, vamos fazer. São outros tempos, outras mulheres, outras demandas, né? Mas eu acho que nesse caso era muito importante que essas sete mulheres que hoje estão na Câmara, a Leneira é uma delas também, né? E olhar para trás e ver o que essas mulheres construíram, o caminho que elas pavimentaram para elas estarem hoje na Câmara em sete mulheres. Mas elas precisam fazer um trabalho que também mereça toda essa deferência que hoje a gente faz a elas que construíram a política aqui em Londrina. 11 horas.